E aí, Fael Detona, mais uma pedrada em filha da puta E aí, cheguei o Beats Chama do jeito que chama, cachorro Traiçoeiro é só o bigode, nós é papo reto, não fode Ideia reta, transpassa pro pote, vai malandrão se tornar molecote E o bote, quem tenta se fode, se for na sul, leste, oeste ou norte Uma ligação não resolve, sem sujar a mão nem usar o rebob Uma ligação não resolve, sem sujar a mão nem usar o rebob Mas deixa pra lá, ó, ó Pois eu quero falar do canhão que eu lancei, sem querer me gabata Se trata de algo que eu tanto sonhei, consegui realizar O moto quando o roca arrepia, o escape é dupli, as loucas se molha Olha só, eu cheguei quem diria, e sempre dedicando a Deus a glória Olha só, eu cheguei quem diria, e sempre dedicando a Deus a glória Maloqueiro sem fé, não chega a lugar nenhum, malandro Chuva de prosperidade veio me abençoar Virei abençoado e da lama vim te tirar Quantas vezes escondido, mãezinha, tive chorar Me guardei, chorei por dentro e prometi que ia mudar Chuva de prosperidade veio me abençoar Virei abençoado e da lama vim te tirar Quantas vezes escondido, mãezinha, tive chorar Me guardei, chorei por dentro e prometi que ia mudar A sua, a minha e a dos meus E aí, Fael, detona Mais uma pedrada, hein, filha da puta E aí, Tcheguiu Beats Chama do jeito que chama, cachorro Traiçoeiro é só o bigode, nós é papo reto, não fode Ideia reta, transpassa pro pote Vai malandrão, se tornar molecote O bote, quem tenta se fode, se for na sul, leste, oeste ou norte Uma ligação não resolve, sem sujar a mão nem usar o rebob Uma ligação não resolve, sem sujar a mão nem usar o rebob Mas deixa pra lá, ó, ó Pois eu quero falar do canhão que eu lancei Sem querer me gabata Se trata de algo que eu tanto sonhei Consegui realizar o moto quando o roca arrepia O escape é dupli, as loucas se molha Olha só, eu cheguei quem diria E sempre dedicando a Deus a glória Olha só, eu cheguei quem diria E sempre dedicando a Deus a glória Maloqueiro sem fé não chega a lugar nenhum, malandro Chuva de prosperidade veio me abençoar Virei abençoado e da lama vim te tirar Quantas vezes escondido, mãezinha, tive chorar Me guardei, chorei por dentro e prometi que ia mudar A sua, a minha e a dos meus E a Efael detona Mais uma pedrada, hein, filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha da puta